O maior evento automotivo que o Brasil já viu. Oitavo Fest Car, com a inauguração da maior pressão sovinória do planeta. Carreta treme treme. Carreta treme treme. Dias dez e onze de março, em Tubarão, Santa Catarina. Presença confirmada. Carreta treme treme. Caminhão treme treme. Caminhão pesadelo. E pela primeira vez, juntos, os mais tops DJs do som automotivo do Brasil. DJ Rodrigo Campos. DJ Michael. DJ Cesar. DJ Thomas Auler. E DJ Rubinho. Oitavo Fest Car. Dias dez e onze de março. Em Tubarão, Santa Catarina. Abertura do Desafio dos Estados 2012. Coelhinhas da Playboy. Santa Catarina vai tremer. Realização. Galera do som. Galera do som. Galera do som. alerha do som. Galera do som. Galera do som. Taler do som. ambitious. Her elga. Ademina. Galera do som. Falera do som. Se inscreva no canal. Acesse www.djcesar.com.br O maior evento automotivo que o Brasil já viu. Acesse www.djcesar.com.br Oitavo Fast Car, dias 10 e 11 de março, em Tubarão, Santa Catarina. Abertura do Desafio dos Estados 2012. Coelhinhas da Playboy. Santa Catarina vai tremer. Realização. Galera do Sol. I came to move, 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 move. Get out the way, we have my crew, 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 crew. I'm in the club, so I'm gonna do, 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 do. Just what the pole can't hear it, do, 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 do. Yeah, yeah. Cause it goes on, and on, and on, and it goes on, and on, and on, and on, yeah. I throw my hands up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying, ayo, baby, let's go. Cause we gon' rock this club, we gon' go all night, we gon' light it up, like it's dynamite. Cause I told you once, now I told you twice, we gon' light it up, like it's dynamite. O, do you think that's a big deal? I'm gonna take it all, I, I'm gonna be the last one standing. I rolled them all, I, I'm gonna be the last one lightning. Cause I, 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 believe it. And I, 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 I just want it all, I just want it all. I'm gonna put my hands in the air, I'm gonna be the air. O, do you think that's a big deal? Se inscreva no canal. 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 E pela primeira vez, juntos, os mais tops DJs do Som Automotivo do Brasil. DJ Rodrigo Campos, DJ Michael, DJ Cesar, DJ Thomas Auler e DJ Rubinho. Oitavo Festica, dias 10 e 11 de março, em Tubarão, Santa Catarina. Abertura do Desafio dos Estados 2012. Coelhinhas da Playboy. Santa Catarina vai tremer. Realização, Galera do Som. Yeah, the sun will shine. It's a rainy day, it's a rainy day, it's a rainy day. It will turn all right. It's a rainy day, it's a rainy day. Yeah, it's a rainy day. 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 É J. Sassar Tchau, tchau.